Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, feliz aniversário. Planeta Sertanejo O nosso apresentador está de aniversário e resolvemos fazer uma homenagem para que você conheça um pouco mais deste que faz a alegria de sua casa todas as semanas. Oh, happy day Jefferson é o filho mais velho dentre três irmãos, que são Fausto e Fabiola. É filho do dentista aposentado Aldérico João Bianchi e da costureira Fátima Duarte Bianchi. Nasceu na pequena cidade de São Miguel do Iguaçu, o oeste do Paraná, mas com apenas um ano de idade, mudou-se com seus pais para Foz do Iguaçu. Passou sua infância e adolescência no bairro Três Lagoas. Lá, fez grandes amigos, participando das atividades da comunidade, de gincanas e festivais. Estes também por todo o Paraná, saindo-se muito bem nas colocações. Teve uma banda de rock e também fez dupla com o irmão. Mudou-se para o sítio São Francisco, interior do Paraná, na cidade de Missal, para realizar o sonho do pai. Venderam tudo em Foz do Iguaçu e foram viver na roça. É, o nosso apresentador também teve dias no campo. Aos 20 anos, embarcava no Expresso Catarinense, com destino a Joinville, Santa Catarina. Vinha morar com os padrinhos Gessi e Assunta Gregório. Lá ficou por seis meses, trabalhando como servente de pedreiro, com um salário de 130 reais, com seu primo, Claudemir de Paula, tentando uma vida nova na cidade grande. A convite deste primo veio para Gaspar, Santa Catarina, onde diziam ter ótimas oportunidades de crescimento. Ali, trabalhou em várias empresas da área têxtil e metalúrgica. Mas a música bateu novamente à sua porta, trabalhando como DJ, mas sempre pensando no rádio. Mas a sua vida mudou mesmo quando chegou em São João Batista, onde realizou seu sonho de trabalhar no rádio. Começou na Rádio Clube de São João Batista. Logo depois, veio trabalhar em uma rádio interna, em um shopping de Brusque. E entrou para a rede Guararema de Rádio. Hoje, trabalha também na Rádio Araguaia, das 13 às 14 horas diariamente. Em julho de 2009, Jefferson teve a ideia do Planeta Sertanejo. E ele fala que foi mesmo a mão de Deus que estava nesse projeto. Junto com sua irmã, começava o projeto Planeta Sertanejo. E as parcerias também. Primeiro, veio a oportunidade de colocar o programa na grade da TV Brusque. Rodrigo Santos, o diretor, deu toda a força. A produtora CR Brasil Vídeo. Logo depois, a Sheila também chegava para a Taipa do Fogão. Ideias e quadros foram estudados pela direção do programa. Que mais tarde, sua esposa e fiel escudeira assumia também. O programa foi criando forma. E com três meses no ar, o Planeta já estava em rede nacional e internacional. Com uma parceria que nos enche de orgulho com o canal Agromix. Hoje também exibe o Planeta a TV Cidade de Joaçaba, no Oeste Catarinense. Contamos um pouco de sua trajetória até aqui. Mas não temos dúvidas de que é só o começo. Pois todo dia você acorda com novas ideias. E a realização delas é só um detalhe. Hoje queremos te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 360 dias se passaram na sua vida. E com ele vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Fazem alguns anos que Deus te enviou a Terra para iluminar a todos com a sua presença. E neste dia mais que especial que evidencia a sua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Te desejo simplesmente um feliz aniversário. É o que deseja toda a família do planeta sertanejo. Parabéns e que Deus te ilumine sempre.